Olá! RCC, você sabe o que é? Significa revisão de conteúdos curriculares. É uma forma da gente avaliar o processo ensino-aprendizagem. Funciona como um termômetro, que verifica a qualidade do que você está estudando e o quanto você está aprendendo. Tá bom, mas e o que é? A RCC é uma prova que acontece todos os semestres. Prova? E o que cai? Cai em questões de todas as disciplinas que você está cursando esse semestre. São 10 a 15 questões e a RCC vale 10 pontos. Os pontos que você tira na RCC vão compor as notas de todas as matérias. Pense que é uma avaliação para todo mundo, então dedique-se ao fazê-la. Porque assim a gente melhora o que tem para melhorar e você treina para todas as grandes provas que tem ainda para fazer. A gente se vê na próxima!